Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, referentes a 31 de 12, 2023, relatório completo. Vamos ver aí como foi a performance da empresa, eu sempre gosto de ver os funcionários nos relatórios, é bom ver a cara das pessoas que trabalham tanto para construir tudo isso. Muita boa sorte, muito sucesso para todos e obrigado a todos por todo o trabalho e a contribuição. Vamos começar aqui pela DRE resumida do 4T23 para o 4T22 na base anual, depois a base trimestral 4T23 para o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022 e alguns indicadores. Vamos começar aqui então, tem muitos números, hein? Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 2,7% de 1.956.000 para 1.903.000, um recuo de 53.200.000. Os custos tiveram uma leve variação aqui, um leve aumento de 0,02%. Lucro bruto recuou 52,2% de 102.454 para 48.944, uma queda de 53.510. Aumento de custos aí, queda de receita, né? Apesar de não ter aumentado tanto aqui, os custos não terem aumentado tanto, a queda de receita aí é sempre muito impactante, né? Então, uma combinação não muito boa aí, né? Queda de receita com aumento de custos. Então, o lucro bruto fechou com a variação negativa aqui, de menos 53.510. despesas vendas gerais administrativas reduziram 8,6% de menos 127.146 para menos 116.214, um ganho de 10.931. Outras despesas operacionais subiram bastante aqui, ó, 556,6% de menos 109.973 para menos menos 722.000, um aumento de menos 612.000. Equivalência patrimonial teve uma variação positiva aqui de 17.703. Com isso, o lucro operacional aqui, no caso prejuízo, passou de menos 140.959 para menos 777.891, um aumento de 451,9% ou menos 636.931. Custos e despesas bem elevados, hein? Com queda de receita aí, uma combinação não muito boa. Resultado financeiro líquido passou aqui de menos 13.404 para menos 3.974, uma melhora de 70,4% ou 9.430 de melhora de redução aí das despesas financeiras. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 154.363 para menos 781.865, um aumento de menos 627.501, ou 406,5%. Adicionando aqui, Imposto de Renda e Contribuição Social, créditos, fechou aqui, 4T22, operações continuadas com prejuízo de 96.349, 4T23, prejuízo de 585.764, variação de menos 489.415, um aumento aí de 508% no prejuízo aqui das operações continuadas. Com operações descontinuadas aqui, o 4T22 fechou com prejuízo de 80.000 para aqui, o 4T23, de 585.764, um aumento de 631,4% ou menos 505.674. Atribuído aos sócios controladores de menos 106.646 para menos 624.628, um aumento de 485,7% ou menos 517.982. Muitos desafios para a empresa aí, o cenário está bem desafiador, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 2,1% de 1.863.000 para 1.903.000, um aumento de 40.000. Os custos reduziram 3,6% de menos 1.924.000 para menos 1.854.000, um ganho aí de 69.430, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto passou aqui 3T23 de um prejuízo de 60.542 para um lucro de 48.944, uma variação aí de 109.486, certo? Progresso aí. Despesas vendas gerais administrativas subiram 25,8% de menos 92.365 para menos 116.214, um aumento de menos 23.849. Outras despesas, receitas operacionais aqui passaram de receitas de 97.861 para despesas de menos 722.000, uma variação de menos 819.889. Equivalência patrimonial, uma variação negativa aqui de 151.000, com isso o lucro operacional. Fechou aqui de menos 43.487 de prejuízo no 3T23 para um prejuízo de menos 777.891 aqui no 4T23. Novamente aqui, detalhe, atenção em relação às outras despesas operacionais, uma variação aqui de menos 734.404. Resultado financeiro líquido melhorou 98,5% de despesas financeiras de menos 273.764 para menos 3.974, variação de 269.790. Resultado antes dos tributos, passou de menos 317.251 para menos 781.865, um aumento de menos 464.613, ou 146,4%. Adicional imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, 3T23, com prejuízo de 263.125 para 585.764, um aumento de 122,6%, ou menos 322.639. Atribuído aos sócios controladores, prejuízo de menos 289.369 para menos 624.628, um aumento de menos 335.258, ou 115,9%. Vamos ver os 12 meses aqui agora, então, 2022 para 2023. A receita caiu 16,7% de 8.824.000 para 7.348.000, um recuo de 1.476.000. Os custos subiram 1,4% de menos 7.175.000 para menos 7.272.000. Com isso, o lucro bruto caiu 95,4% de 1.649.000 para 75.759.000, um aumento de custos, realmente muitos desafios para a empresa. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 3,9% de menos 454.410 para menos 436.582, um ganho de 17.827, que foi uma redução de despesas. Outras despesas operacionais aumentaram bastante aqui, de menos 49.600 para menos 592.307, um aumento de menos 542.707, ou 1.000%. Equivalência patrimonial, variação positiva de 80.000, e o lucro operacional fechou aqui de lucro para prejuízo, né? Passou de 1.132.000 em 2022 para um prejuízo de 885.921, aqui em 2023. Variação negativa de 2.000. Resultado financeiro líquido aqui aumentou bastante, hein? Despesas financeiras de menos 2.000 para menos 93.748, um aumento de menos 91.688. Resultado antes dos tributos passou de 1.130.000 para menos 979.669, variação de menos 2.000.109.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui operações continuadas 2.022, 940.987, para um prejuízo aqui de menos 809.198.2023, variação de menos 1.750.000. Com as operações descontinuadas, fechou aqui, 2.022 com lucro de 957.246, para um prejuízo de 809.198, variação de menos 1.766.000. E atribuído aos sócios controladores de 867.549, para um prejuízo de 907.637. Então, a empresa possui muitos desafios pela frente, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores. Vamos lá. Lucro por ação, no caso prejuízo, últimos 12 meses, R$1,39. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,91. Pé dos últimos 12 meses, negativo, menos 2,8 em função dos prejuízos. PSR, muito bom. 0,35 em função da receita, o valor da ação em relação às receitas. Está muito bom. Porém, aí, temos que ter os lucros também, né? PVP, 0,57. Valor patrimonial por ação, R$6,85. Ou seja, a ação está com desconto de 42,9%. Estamos pagando aqui R$3,91 por uma ação que vale R$6,85, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui abaixo de 1, indica desconto. Então, PSR, muito bom. PVP aqui descontado. Porém, está faltando aí, né? Chegar os lucros. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 20,4%. O patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de R$4,784,000 para R$4,458,000. Capital social realizar 3T23 para o 4T23 teve uma alteração aqui de R$4,705,000 para R$4,890,000. E as ações também tiveram uma alteração aqui do 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$2,545,000. Dividendo nos últimos 12 meses R$8,1%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$3,974,000. E a empresa possui um prejuízo acumulado aqui de R$234,106,000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram R$2,024 valendo R$5,03,00 com base na cotação R$3,91,00. Uma queda de R$1,12,00 ou menos 22,3%. Um ano antes elas valiam R$10,01,00 com base na cotação R$3,91. Uma queda de R$6,10,00 ou menos 60,9%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$10,89. Fecharam o ano valendo R$5,10, uma queda de R$5,79,00 ou menos 53,2%. Então aqui está acumulando uma queda de 60,9%. E observando aqui os números, vemos que a receita recuou 16,7%. O lucro bruto recuou 95,4%. Teve um prejuízo operacional aqui em 2023. Está aqui também com prejuízo antes dos tributos. E fechou com prejuízo aqui em menos R$134,5%. menos 204,6%. Então aqui, observando aí o prejuízo operacional, menos 178,2%. Então a ação está acumulando aqui uma queda de 60,9%. Apenas aí observando a variação aí do valor das ações de um ano para cá em relação a estes números, ok? Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro. Vamos para lá aqui, dia 2 de janeiro de 2023, R$10,88. Foi subindo aqui em janeiro, parecia que seria um ano bom aí para a bolsa em geral, né? Porém aí, pessimismo em economia global, bancos quebrando os Estados Unidos. E a situação da empresa aqui também, né? Ela foi deslizando aí. Enfim, realmente não foi um ano bom, né? Não conseguiu aí surfar os movimentos do mercado, a queda da Selic, rally de final de ano. Foi um ano bastante complicado aí para a empresa. Até que pegou uma alta aqui no final do ano, porém, não sustentou, né? Importante quando tem altas assim, é importante que os resultados acompanhem também, né? Para que as altas sejam sustentadas aí, consistentes e se mantenham, né? Vamos ver a passagem aí dos resultados dos números. A partir do 4T22 para 1T23, a receita caiu 2,1% de 1B956.000 para 1B915.000. E saiu de um prejuízo aqui de 106.646.000 para um lucro de 67.000 no 1T23. E aqui do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 13,1% de 1B915.000 para 1B665.000. E saiu aqui de um lucro para um prejuízo de 60.679.000. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 11,9%, porém, o prejuízo aumentou bastante aqui, hein? Receita de 1B665.000 para 1B863.000.000. E o prejuízo passou de 60.679 para um prejuízo de 289.369.000. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23, aí. Ganho de receita e aumento no prejuízo, aumento de 115,9%. Vamos ver aqui, então, os semestres também. Sempre importante observar variações nos semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 5,2% de 3B581.000 para 3B767.000. E saiu de um lucro aqui de 6.361 para um prejuízo de 913.998. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de 4B201.000 para 3B767.000. Então, é importante observar aqui a queda, variação negativa na receita, hein? E o prejuízo de menos 28.120 para menos 913.998. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 4B622.000 para 3B571.000. E o lucro caiu de 895.669.000, margem 19,4% para 6.361.000. Vamos ver aqui, então, os anos aí para finalizar esta parte. Vamos lá, 2021, 22 e 23. A receita subiu 4,8% de 2021 para 2022. De 8.423.000 para 8.824.000. E o lucro passou de 742.943 para 867.548. Um aumento aí de 16,8%. E aqui já observamos 2022 para 2023. A empresa possuía muitos desafios pela frente. Além da queda aqui na receita, há muitos desafios operacionais pela frente, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à CBA. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.